E aí galera, nesse vídeo eu vou falar pra vocês aqui sobre o peso do computador Vocês podem ver que no caso ele é bem fino A máquina ela é bem... parece um MacBook Air mesmo, assim, não deve nada pra ele na real E em questão de peso, muito leve também A máquina, se não me engano, é 1.3kg Teria que ver ali nas especificações Mas eu gostei muito das minhas impressões gerais, assim, da máquina em relação ao peso É muito boa Eu já usei máquina de 3kg, né? Na verdade, aqueles Sony que eu já tive, antigo, de 3kg E o meu último era o MacBook de 15 polegadas de 2kg Eu achava bom, assim, uma máquina portente, ser 2kg Agora os novos MacBook tem 1.8, 85, se não me engano E essa daqui fica em torno de 1.3kg Comparando com outro Sony menor que eu tive, de 14, que era 1.6, só que com tela touch Aquele Sony eu achava meio pesadinho Aí aqui já são menos 300g E a máquina é... De uma espessura muito boa Ela... mais fino que isso não precisa Porque muito fino fica ruim também E em termos de peso é isso aí É... muito bom o peso, muito leve Dá pra botar na mochila, levar O tamanho é uma máquina de 14mm compacta Então... Só tenho... Impressões gerais positivas em relação a isso Fiquem ligados aí que eu vou trazer mais vídeos da máquina E... Inscreva-se no canal aí E é isso aí, valeu!